E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo um vídeo pra vocês de Counter Strike Eita pô Bati aqui na parada Deixa a coca de fundo E aí galera, beleza? Tô aqui com um vídeo pra vocês de Counter Strike Eita O bagulho vai Tá aí, tá aí Agora ferrou, tem que tirar a câmera Tá aí galera, terminou de carregar Deu uma bugada legal aqui ainda agora Velho, eu tô com fome, mano Vamos aqui, vamos escolher o... Dessa vez vamos de... Como é que a gente foi? A gente foi da última vez de Contra Terrorista Eita Parece uma parada aqui, velho Vamos dar um alt aqui Vamos lá Vamos dar uma parada aqui que eu gosto Cadê? Comprei arma errada, parabéns pra mim Porque eu sou um idiota Vamos lá Minha mão fica aparecendo no teclado aqui Porque é isso, né? Então... Onde é que os caras estão? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Ah não, véi Mas sou, viadais É sim Vamos lá Tem que seguir uma câmera Quer dizer, eu já tô providenciando a câmera, né? Só preciso pegar ela Vamos lá de sniper, cara Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali Vem, cuidado Cuidado, mano Parada infinita Ah, uma parede Pera, cuidado aqui Sobe, sobe Vamos ruxar Pega a faquinha Vamos ruxar Tem ninguém aqui? Vai ter cara aqui, velho Tô sentindo que vai ter cara aqui, mano Mano, mano, mano Ah, não Mano, velho Do lado, mano Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brinde Eu não fui Vem Olha aí, mano Olha aí, eu, véi Mano Vem Que isso Ah, tô ligado Vamos lá Pera aí É Munição Eu tô com a bomba Eu tô com a bombinha Taca a bombinha Taca a bombinha E aí, véi E aí Ei, vem cá Ei, bicho Vem cá Para aí Para aí Para aí Como é que eu falo pra ele parar? Ah Pera aí Ai Tira Ai Ai Agora a gente vai conseguir Galera Não, mano Vem 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 Não, mano Chate Não, não Vem Chate Vem cá, mano Pode Vem 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 E aí E aí Tudo bem com ti Vai, tem cara ali, mano Vai, 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 vai Vamos ruxar, mano Vamos ruxar Go, go Ai 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 Não, mano E é isso galera, o vídeo de hoje fica por aqui, queria agradecer a audiência de vocês, audiência, eu falo audiência, toda vez eu falo audiência, audiência é coisa de televisão, queria agradecer a visualização de vocês, o like que você talvez tenha dado aí, se você não deu, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, whatsapp, facebook, orkut, sei lá, twitter, é, vai estar tudo na descrição, e, Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe aí embaixo no comentário, abóboras são gostosas, beleza, deixe seu like aí se você quer mais vídeos de CS, pois é galera, é isso que eu queria dizer, queria dizer também, é isso que eu queria dizer, eu queria dizer também, que, tem um canal de parceiros meus que estão aí na descrição, mas eu vou deixar aqui na tela as 3 imagens deles, vai ter um embaixo, uma na minha mão aqui, ou no meu quadrado, qualquer coisa, Dois embaixo, um no meu quadrado, na minha face, qualquer coisa, qualquer diabo, não sei o que que eu vou fazer na hora da edição, vai ter o canal deles, o primeiro canal que está aí embaixo, é canal Pinta Leve, ou Pinta Duro, ou Pinta Grosso, o que tu quiser, é, o outro é, Gusti, ai, meu dedo, ai, o outro é Gusti Fran, canal do Gustavo e do João, vocês podem passar lá, é muito da hora, E o outro que está aqui na minha tela, na minha cara, é o canal do Elias, o Elias é um canal, tu é doido, mano, pode, pode crer, o Elias é profita, mano, o Elias é, 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 canal bem grande, mito, e é isso galera, que eu quero dizer, aí é a presença de vocês, até o próximo vídeo, falou. Puta vida!